Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports, juntos a partir de agora a bola já vai começar a rolar nessa noite pra lá de agradável. Eu sou o Gustavo Villani e tenho o prazer de contar com um amigo, ótimo comentarista, Caio Ribeiro. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. Caioba, acho que a gente pode esperar um grande jogo, amigo. Tô ansioso pra ver a proposta das duas equipes, Villani. Vamos ver quem vai se dar melhor em campo hoje. Tá na tela pra você entender como é que joga o time da casa. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe jogue de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. No comecinho do jogo, bola para o fundo do gol para abrir o placar. Ele teve muita visão de jogo para marcar esse gol. Percebeu o espaço que tinha na marcação e chegou na cara do gol para marcar. Aí o goleiro ficou sozinho, batido. Eu confirmo o placar 1, 2, 1. Eu confirmo o placar 1 a 0. Bola bem enviado. Bola bem enviada. Bola bem enviada. Atenção, escanteio na área. E é pênalti. Arbitragem marca. Pênalti para empatar. Partiu. Partiu. Defendeu. A batida não foi boa. O mérito é do goleiro também. Vem. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Estava ligado para afastar o escanteio. Tenta proteger. Usa o corpo. Está nele, bola. O campo acabou. Que isso. Saiu. Bandeirinha sinaliza. Arrevesso. Eles desperdiçam a posse. É só mandar para o gol. 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 Para ampliar a vantagem. São dois gols no placar Maravilha Caioba. E para acabar com qualquer chance de reação do adversário, Guga. O que é o futebol? Um detalhezinho. Um pouquinho mais para cima ela teria explodido no travessão, Caio. Que golaço, Vilani. E ele mostrou que está com a pontaria em dia. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Pelo alto. Bom lançamento. Palmas para ele. Cortou bem o passe. Se levantar a cabeça dá para passar. Corta o passe. Rouba no atalho. Ataque. Foi limpo no lance. Só na bola. O ataque era perigoso. Olha a chance. De contra-ataque. Quero ver. É para fazer. Atento no lance. Intercepta e mata o ataque. Que metida de bola. Quero ver. Vai bem o goleiro. Defende. Sobe a placa. Tem substituição. Levanta para a área. Bate para longe. Tira o perigo. Protege. Está sob pressão. Segura. Procura a jogada. Desarma bem. Sem falta na área. É normal o time ter menos posse de bola quando joga fora de casa. O placar é favorável porque a estratégia está funcionando. O time rouba a bola e já parte em direção ao gol. Avança. Conduz. Uma boa. Pro gol. Defesa fácil pro goleiro. E por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo. Tem opção de passe. Acabou. Final dos primeiros 45 minutos. Arbitragem encerra a primeira etapa. O Caio tem dia que de noite é assim mesmo. Não está produzindo nada. Bom, é uma imagem bem preocupante. Vilani, ele está nulo no jogo. Se apresentando muito pouco. Eles estão perdendo. Vai ser mais difícil buscar uma reação se ele não aparecer para o jogo. Apita ao árbitro. Começa a etapa complementar. Últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Vai protegendo a bola. Vamos acompanhar esse ataque. O ataque era bom. Eles perdem a posse. Se levantar a cabeça dá para tocar. Corta a zaga. Falta perto do gol. Atenção. Dá para bater direto. Atenção ao árbitro. Gol. Colão. Gol. Na volta. Bem batida. Sem chance para o goleiro. Gol. Gol. Esse vale o replay, Villani. Quando o jogador consegue aplicar esse efeito, batendo com a parte interna do pé e tirando da barreira, fica muito complicado para o goleiro pegar. Está ficando feio. 3 a 0. Se precisar, dá para tocar. Não durou nada. O ataque já está interrompido. Vamos para o jogo. Tem espaço para encaixar o contra-golpe. Atenção. Defesa desarrumada. Quero ver. Tem contra-golpe. Chegamos à marca de 15 minutos. Linda. Enfiada. Tem perigo. Gol! Chocolate. Eles não param. São quatro gols de vantagem. Já vai. Volta aqui. Está cedo. Que gol é esse, Caio? Colasso, Villani. Ele foi para a jogada individual e teve toda a tranquilidade para mandar para o fundo do gol. E o placar só aumenta. Que isso? Está 4 a 0. Cruzou. O que é que chega? Chega bem para mandar o cruzamento para longe. Preciso. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. É só mandar para o gol. Pega o goleiro. Pega o goleiro. Cortou. Pressão. Ataque. Enfiou. Bola rápida. Atento no lance. Faz a defesa. Escanteio. Escanteio. Está na área. E o lance morre por aí. E o lance morre por aí. Palmas para ele. Interceptou bem o passe. Entrada forte de carrinho. Árbitro da falta. Subiu o cartão amarelo. Merecido. Foi bem a arbitragem. Jogo parado. Vai entrar sangue novo. Rouba a bola na boa moral. Na defesa. Reta final. A cabeça pensa. A perna não obedece. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. Apita o árbitro. É falta. O juiz se aproxima. Quero ver. Quero ver. Afasta o cruzamento. O lance era perigoso. Boa presença no campo de defesa. Se levantar a cabeça dá para passar. Bate de goleio. Cortou o cruzamento só parcialmente. Segue o lance. Defendeu o goleiro fantástico. Essa tinha o endereço certo. Bela cabeçada. Defesa melhor ainda. Falta bem marcada. Cabe cartão, seu juiz. Substituição. Jogo parado. Arbitragem pede mais três minutos. Três minutos. Três minutos. E ele apita. Acabou. Derrota em casa. Marca resultado ruim na liga. Foi um péssimo resultado, Vilani. Mas também nos surpreende pelo futebol abaixo da crítica que jogaram hoje. Só podia dar nisso mesmo. Excepcional. Não tem outro adjetivo. Jogou demais. Ele foi um dos grandes protagonistas da vitória de hoje, Vilani. Não só pelos dois gols que marcou, mas pela liderança que exerceu em campo. Grande atuação.